Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Os agentes da Delegacia de Polícia Civil de TAPES recuperaram nessa terça-feira, 8 de novembro, objetos furtados do Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Veira Rodrigues. Os agentes realizaram a apreensão de três menores que teriam participação no crime. Duas câmeras de vídeo, um notebook e um home theater foram recuperados pelos agentes. Por volta do meio-dia e meia, um suspeito foi localizado na Praça Rui Barbosa e conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos. Um outro suspeito foi apreendido ainda em casa no meio da manhã. Com ele, os objetos roubados e munições foram apreendidos. Durante a tarde, os agentes chegaram a um terceiro suspeito. No final do dia, um dos suspeitos foi levado até a escola e confirmou como acessaram o prédio no dia do furto. Segundo a Polícia Civil, outros bens oriundos do furto foram vendidos na cidade. A polícia segue investigando o caso. Se você tem ou conhece alguém que tenha comprado objetos sem procedência, dirija-se até a Delegacia de TAPES nesta quarta-feira e colabore para a recuperação dos bens da escola.